Por falar em Covid, vamos atualizar os dados da Covid-19 aqui em Alagoas. Quem tem pra gente os detalhes também ao vivo é o repórter Neto Mota. Neto, por causa da preocupação essa questão da campanha eleitoral, porque a gente ainda contabiliza tanto novos casos como novas mortes. Não é isso, Neto? Boa noite. Edson, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Bem preocupante essa questão principalmente das convenções que já aconteceram em todo o Brasil e em muitas cidades registraram aí lotação. Pessoas, inclusive, que acabavam a convenção em vídeos que circularam pela internet e seguiam encaminhada ao que está proibido por conta da pandemia da Covid-19. Aqui em Alagoas, a CESAL confirmou no último boletim epidemiológico mais 330 novos casos registrados nas últimas 24 horas e mais 5 mortes. A gente parte agora para o dado no geral. E nesse dado, Alagoas já conta com 86.879 casos confirmados do novo coronavírus até o momento. Desse número, 1.135 estão em isolamento domiciliar e outros 83.608 pacientes já finalizaram o período de isolamento e estão aí recuperados. Há 1.881 casos em investigação laboratorial, que são os casos suspeitos. E foram registradas, como eu falei aqui, mais 5 mortes nas últimas 24 horas. No total, os 102 municípios de Alagoas já somam 2.072 mortes por Covid-19. Número de leitos ocupados aqui no nosso estado, exclusivos para Covid, permanecem 18%. Ainda sobre esse percentual, a gente lembra que o Rio de Janeiro, por exemplo, está se aproximando dos 80% dos leitos de UTI disponibilizados para Covid-19 ocupados. Uma situação, claro, que a gente não quer de jeito nenhum que chegue no nosso estado, né, Edson Moura? Exatamente. O que parece ser no Rio e em outras cidades também, uma segunda onda. Quer dizer, liberou, abriu muito, né, o pessoal achou que estava tudo já controlado e aí vem novamente uma nova onda. Geralmente, essas ondas acontecem a cada 14 dias, que é o ciclo realmente que se espera. Então, o que a gente está fazendo hoje vai ter um reflexo daqui a 14 dias. Ou seja, o pessoal que aproveitou o feriadão do 7 de setembro, por exemplo, né, Neto? O resultado a gente viu nesse aumento de casos na última semana. São duas semanas seguidas com novos casos, um número de casos crescendo. Então, isso, lógico, se deve a esse afrouxamento e essa falta de atenção de cada um de nós, né, Neto? Exatamente. Recentemente, a CESAL Alagoas informou que havia um reforço nas campanhas de conscientização justamente por conta das aglomerações registradas nos últimos feriadões. Por exemplo, a CESAL pediu que os municípios de Alagoas intensificassem as campanhas que pedem respeito aí e, principalmente, uma maior intensificação do uso de máscaras e dos demais protocolos sanitários que devem ser adotados por toda a população. Volto com você.